E aí gente, beleza? Vídeo de hoje eu vou falar a Black Friday do Ponto Frio, promoções da Black Friday, cupom de desconto se aproveitarem nessa Black Friday. Então é muita coisa mesmo pra vocês aproveitarem. Tá falando várias páginas com links pra vocês poderem acessar com as maiores ofertas que estão rolando aqui na semana da Black Friday. Vou falar como que você pode aproveitar da melhor forma possível aqui no site do Ponto Frio e quais os melhores links das ofertas que já estão rolando aqui no site, fora cupom de desconto pra você utilizar no site do Ponto Frio. Então eu vou estar falando quais os cupons estão ativos pra Black Friday, quais as promoções, como aproveitar e qualquer link ou promoção que eu entrar no vídeo vai estar na descrição pra vocês poderem estar clicando e acessando todas as promoções. Vou explicar quais as promoções estão rolando e vou falar o passo a passo pra poder utilizar esse cupom de desconto aqui no site do Ponto Frio. Pode ver que aqui no próprio folder inicial já tem várias promoções, como por exemplo, brinquedos com 50% de desconto e frete grátis e várias outras coisas, produtos pra beleza, perfumário e barbearia, produtos de limpeza, tudo com muita promoção aqui no site do Ponto Frio. Então já fica essa primeira dica que é você aproveitar tudo no slider inicial. A própria página inicial já vai te falar várias promoções que estão rolando, fora os links que eu vou falar pra vocês e que vão estar na descrição do vídeo. Vão ter vários links de promoções na descrição do vídeo pra vocês aproveitarem cada vez mais. Antes de continuar, já queria falar que se você quer economizar muito nessa Black Friday, ter essas melhores promoções e não perder nada pra poder sempre estar por dentro e economizar muito dinheiro, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai atualizar tanto na Black Friday quanto depois que acabar vários cupons de desconto e links pra vocês utilizarem em vários sites da internet. Várias ofertas não só do Ponto Frio, como da Americana, Shopping, AliExpress, da Amazon e vários outros sites pra vocês economizarem cada vez mais. Então não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram que o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês economizarem muito. E caso o seu Telegram não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar muito. Vamos lá então, continuando aqui nas promoções da Black Friday do Ponto Frio. Pra quem não sabe o Ponto Frio tá de cara nova e por isso tem vários cupons de desconto e promoções pra vocês aproveitarem. Vamos aqui pro primeiro link que é o desconto em Smart TV, tá? Então a Black Friday pra Smart TV já está rolando aqui, tem essa TV de R$9.499 por R$6.199, tem essa aqui com 46% de desconto de R$5.299 por R$2.879, muito desconto e promoção. Essa aqui 33%, 11%, 16%, 22%, 45%, quase pela metade do preço da Smart TV aqui. Então se você quer economizar muito Smart TV, já tá rolando aqui as promoções de Black Friday no site do Ponto Frio pra você poder economizar muito. O link pra essa página com esses descontos e promoções vai estar na descrição do vídeo pra você poder aproveitar. Pode ver que tem aqui os filtros de TV 4K, Smart TV, TV LED, TV 8K, tudo com promoção da Black Friday pra vocês economizarem muito. Se vir aqui em ordenar por, você pode estar vendo as mais baratas, as mais caras, ou ordena em ordem alfabética pra não perder a TV específica que você quer. E conferir se ela está na promoção aqui no site do Ponto Frio. Vamos continuar aqui então pro próximo link de cupom de desconto, que é o cupom de desconto em celulares e produtos da Samsung. Então produtos, celulares, fãs de ouvido, smartwatch da Samsung, são todos com muito desconto de Black Friday. Então como vocês podem ver aqui, 26%, 25%, 44% esse fãs de ouvido, de R$799 por R$449, quase que pela metade do preço. Celular 25% de desconto, pode ver que é mais de R$1.000 em desconto em vários produtos. Esse daqui 32%, então de R$2.499 por R$1.699. Esse outro smartwatch aqui, Galaxy Fit, saindo por R$100, um produto de R$200, saindo por R$100, com R$100 de desconto. Pode ver aqui muita promoção, um produto bem legal pra estar economizando muito no site do Ponto Frio. Pode estar vendo aqui vários celulares também na promoção, alguns já estão esgotando porque é muito desconto. Então pra você não perder mais nenhum desses produtos, se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações, dá um like no vídeo. E pra quem não sabe o canal, fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. E sempre que tem essas super promoções, como por exemplo, essa Smart Fit com 50% de desconto, essa aqui com 59%, quase 60% de desconto, a gente fala aqui no canal. Então se inscreve aí pra não perder nada, ativa as notificações dos vídeos e comenta qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Subindo aqui então, são várias promoções de produtos da Samsung, nós vamos pro próximo link de desconto. O próximo link são as ofertas antecipadas da Black Friday, é de tudo mesmo, várias categorias do site nessa página, pra poder já aproveitar as várias promoções. Então pode ver que o link aqui vai estar na descrição do vídeo, você pode ver que são vários produtos diferentes rolando com muito desconto. Tem vários celulares, iPhones, Smart TV, máquina de lavar, tudo com muito desconto, porque são várias ofertas antecipadas aqui da Black Friday. Então o link pra essas ofertas aqui também vai estar na descrição do vídeo, pra vocês poderem estar aproveitando. Esse link vai sempre se atualizando com as maiores ofertas e quando for no dia da Black Friday, as ofertas vão aumentar. Então pra você já ir preparando, se tem algum produto que você quer, se já está na promoção, se já está numa promoção decrescente, tem como você vir acessando aqui pra já estar conferindo esses produtos da ofertas antecipadas da Black Friday. Agora vamos lá pra página da Black Friday oficial do Ponto Frio, que está aqui pra poder aproveitar vários descontos de até 80%, produtos saindo com até 80% de desconto. Pode descer aqui pra ver os produtos mais desejados, tem iPhone, smartphone, eletrodomésticos, Smart TVs, informática, games, utilidade doméstica, acessórios de inovação, beleza e saúde, esporte e várias outras coisas. Se você clicar aqui na categoria de informática, vai estar carregando a página com os produtos de informática que já estão em promoção de Black Friday, com por exemplo esse tablet aqui de R$ 2.549 por R$ 1.949, esse notebook da Acer com 10%, esse aqui 18%, 26%, 39%, vários produtos com muita promoção, esse Vial aqui com 21% de desconto. Se voltar, você pode achar outras categorias do site, como por exemplo acessórios e inovação, e vai estar carregando vários produtos com desconto também de Black Friday. Voltando aqui, pode estar vindo as melhores categorias aqui embaixo, dizendo quais os produtos e descrevendo pra você qual é a promoção. Tem também as formas de pagamento que são várias, pode estar pagando por Pix, cartão ponto, cartão de crédito ou boleto bancário, e tem as dúvidas frequentes da Black Friday, então se você tem alguma dúvida, pode estar conferindo aqui, pra poder estar aproveitando a Black Friday do Ponto Frio, o link pra essa página vai estar na descrição do vídeo, pra vocês aproveitarem muitos produtos com 80% de desconto. Então agora vamos pra cupom de desconto, aqui no site do Ponto Frio, pra aproveitar na Black Friday, pode ver que são 4 tipos de cupom de desconto, 5%, 10%, 15% e 20% de desconto. Pra poder utilizar qualquer um desses cupons, tem que clicar no link da descrição do vídeo, que é o link que ativa o cupom, e a gente dá acesso a todos esses cupons de desconto. Então não se esqueça de clicar no link da descrição do vídeo, pra ter acesso aos cupons de desconto da Black Friday. Então você vai vir aqui, escolher a porcentagem que você quer, digamos que eu queira cupom de 20% de desconto, esse produto aqui já está na promoção, mas eu posso estar pagando mais barato ainda nele. Vou estar adicionando ao meu carrinho, clicando aqui em comprar, e aqui no meu carrinho é onde eu coloco o cupom de desconto. Pode ver que eu consigo frete graças no Retire Rápido, se for retirar em alguma loja do Ponto Frio, e eu posso estar digitando meu cupom de desconto, que pra essas ofertas é o cupom BLACK. Então vem aqui e digita BLACK. E pronto, o cupom adicionado, R$12 de desconto no meu produto. Então fora o desconto que ele já estava na página, economizo mais ainda com o cupom de desconto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí